Eu vou, mas eu vou com os ratos, tô roxo, eu vou com os ratos, assim é só no podcast. Eu vou assim, se o Marcos Farah for assim também, eu vou. O Marcos ainda não foi meu sereio. Ele ainda não foi? É. Então, por enquanto eu vou, eu continuo ajudando com os ratinhos, que foi assim que a gente se conheceu, né? Foi. Nessa parceria aí, desse trabalho. Não, e você sabe que as suas ratazanas, que mais, os nossos tubarões, que a gente ama tanto, né? São espécies fundamentais pra ajudar a gente aí, são grandes lixeiros. Com certeza, né? É isso aí. As baratinhas também, né? As baratas que a gente já levou, né, em alguns locais, pra mostrar pra população a importância de cada espécie. É isso aí. E conta um pouquinho sobre você, Mari, antes de contar sobre o seu projeto, porque uma coisa vai levar a outra, não é mesmo? É. Então, afinal, quem é a Mariana Menato? Bom, gente, eu sou consultora ambiental, assim, já tem alguns anos, né? Tenho mais ou menos uns 15 anos que eu trabalho mais com indústrias na área ambiental. Então, o meu trabalho, eu acho que você não sabe disso, mas o meu trabalho dentro da indústria, na verdade, é ajudar a melhorar o processo pra que essa indústria não gere nenhum resíduo, né? Então, eu sabia, sim. Sabia? Eu acho que... Tinha uma ideia. É, mais ou menos isso. Então, o foco é não ter geração de resíduo e ter um processo eficaz, né, que não tenha nenhum tipo de impacto ambiental. Eu tive a sorte, ainda tenho, de trabalhar com empresas que são muito sérias e comprometidas com isso. E aí, eu fui aprendendo, né? Mas a história do resíduo é bem antes. É, isso já vem da minha família. Então, a cidade onde eu nasci, que é uma cidade pequena, no interior de São Paulo, a gente já trabalha com reciclagem há mais de 25 anos. Que é? São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Já fui pra São João da Boa Vista. É, é uma cidade muito bacana. Já fui lá com o Marcos Farai, inclusive. Foi fazer o que lá? A gente foi lá pra pegar uma coalhada, alguma coisa com o pai e com o avô dele. Comida. Com certeza era alguma coisa ali de comida. É, tá quase de visa com o sul de Minas Gerais. E é isso. Então, em relação à comida é bom. E ali tem a Serra Mantiqueira. Você tem uma área bem bacana, assim, pra quem gosta do meio ambiente, das cachoeiras, é bacana. É verdade. Mas ali a gente já tinha essa cultura da separação. E uma coisa que eu trouxe um pouco pro projeto é que nessa cidade era o porta-a-porta. Então, eram as pessoas que iam na sua casa recolher esses resíduos sólidos, né? E viviam da comercialização desse material. E aí, eu estava em São Paulo, tinha acabado de conhecer o Marcos Farai. Levei o Marcos pra uma faculdade e a gente falou um pouco, né, da área ambiental pra uns alunos de engenharia. E nesse período, o Alexandre me encontrou pra uma casa. Eu tenho amigos que são fotógrafos. O Alexandre Sotti, que é o pai do seu lixo meu, das campanhas com as sereias. Que era pra estar aqui, não pode, né? Que era pra estar aqui. Tá na Bahia, olha que ruim, né, Ale? Eu fotografando uns locais, nossa, eu xingo muito ele, muito chato. É porque é muito bonito o Brasil, né? Com certeza. Mas é uma coisa, assim, eu já morei fora, eu posso falar. Você morou onde? Morei na Nova Zelândia. Pô, você morou nos melhores países do mundo e você diz isso? Caramba! Você sabe que eles me expulsaram de lá, assim? Opa! Isso é uma história legal pro nosso podcast. Não, eu vou usar uma palavra forte, mas só te contando, assim, é muito bacana o olhar de fora da caixa, né? Porque eu cheguei lá exatamente com essa cabeça. Eu queria ir pra lá pra aprender com um país que ele vem de um ecoturismo muito forte, que ele é comprometido com essa área. E quando eu cheguei lá e falei, eu sou brasileira, um dos professores da área ambiental eu olhei pra minha cara e falei assim, mas você tá sendo um Brasil, um país com a maior diversidade do mundo pra vir pra cá pra aprender sobre a minha mente e eu acho que você tá equivocada. Cara! Acho que foi a primeira vez, assim, que eu queria me enfiar num buraco e aí eu entendi, né? Que era isso mesmo. É lógico que as boas práticas de lá eu trouxe pra cá, né? Essa autoestima da cultura indígena, por exemplo, é uma coisa que eu fico muito emocionada, né? Com os All Black cantando o Haka, dos bairros terem os nomes indígenas e essa conservação lá da área ambiental pra fins tuísticos, né? A gente tá falando em um ganho de dinheiro, né? Com certeza! E reconhecido internacionalmente, igual você falou, o Haka, né, meu? Quem quer ver o All Black cantando? Agora você imagina se o nosso time de futebol, que, poxa, mundialmente respeitado, cantasse uma música... Tivesse alguma coisa semelhante, né? Porque é a nossa cultura, a gente tem que valorizar esse patrimônio, né? Então, assim, eu acho que ainda o Brasil perde muito nessa autoestima ambiental. Eu acho que deixa de ganhar, né? Perde muitas oportunidades nesse sentido, que a gente poderia explorar muito melhor nossos recursos nesse sentido. Não explorar, de retirar. Explorar nesse sentido de valorizar. De valorizar. Igual fazem lá fora, né? Com os deles. E aí a gente vai ficar achando que lá fora é melhor, que lá é a famosa síndrome de vira-lata, né? Exato. Que a gente precisava parar, né? Vira-lata caramelo. E aí você foi lá pra fora, pra Nova Zelândia, que é um dos países que tem o maior IDH do mundo, e mesmo assim, pra finalidade que era, né? Estudo de biodiversidade, trabalhar com o meio ambiente. Você ouviu dos caras. Entendi agora por que você foi expulsa. Foi uma expulsão do bem, então. Foi, porque quando eu mostrei o trabalho que eu desenvolvi aqui, eles falavam, não, não, não. Volta lá, porque lá você tem mais recursos pra se aprofundar nisso. Mais do que aqui. E o professor, né? Assim, deixando muito claro. Assim, é óbvio que a gente fica muito feliz desse reconhecimento deles, né? Com o nosso país. E aí, cara, ter encontrado o Alexandre e ele ter, assim, me impulsionado pra falar Bom, a gente precisa fazer alguma coisa pra população, né? Já faz, você já faz com as empresas, eu já dava palestra gratuita. Ele falou, eu tenho um nome, eu tenho um negócio chamado Seu Lixo Meu, que eu comecei. Tem um Facebook, eu tenho um... Ele também é muito comprometido com essa área, porque ele é fotógrafo de natureza, né? E a natureza tá passando por uns pênis. E aí a gente começou a trabalhar isso com a população leiga. Com quem realmente precisa entender o que tá acontecendo. E às vezes essa informação é muito técnica. Não chega. Não tem nem como chegar, né? É outro idioma, praticamente, né? Exato. A gente que trabalha diretamente com educação ambiental, com essa transmissão e do conhecimento, sabe bem, né? Muitas vezes não adianta você usar um termo científico que a pessoa não vai captar. Ela não vai traduzir aquilo numa coisa que ela vê no meio, né? É, eu sou uma operária da lei, por exemplo, com as empresas. Não é só com a população. Quem olha a nossa legislação, ela tem um linguajar muito técnico, muito difícil. Muito, muito. Né? E aí a gente mastiga isso de uma forma melhor pra que seja compreensível pra todos, né? Até pra saber da importância dessa legislação no Brasil. E até que fique mais fácil de cumprir, né? Isso. E uma coisa que eu queria compartilhar com você é assim, quando a gente tem uma legislação forte sendo cumprida no país, a gente tem uma economia agregada a isso, né? Sem sombra de dúvidas. Países que têm uma maior segurança jurídica, né? Isso influencia diretamente no PIB, no IDH do país, no quanto é seguro investir naquele país. Então, quanto mais a gente tiver essa segurança jurídica que você mencionou, mais a economia tende a funcionar. Tudo vai pra frente. Eu queria te citar um exemplo que eu tô trabalhado. Opa, vamos lá. Não, você encheu, você chegou aqui. Olha o que ela fez no meu cenário, gente. Gente, olha o que eu fiz com a natureza. Com a natureza do bicho paulistano aqui, com as palmeiras, né? O que temos aqui, três palmeiras. Vocês vão me perdoar, mas infelizmente... Olha o nosso miquinho aqui, nosso miquinho tá intacto ainda. Ele tá chorando aqui porque eu trouxe um pouquinho da amostragem que a gente tem encontrado na nossa região costeira. Você transformou na realidade, então, né? É, é. Basicamente isso. E aí, pela primeira vez temos um cenário aqui, convidada com o cenário. E agora o apresentador também aqui. Uh, é bom também que faz um exercício pra levantar essa calda aqui. Imagina na água como é que fica, né? Eu ia te falar isso. A sereia fica com o tanquinho, meu Deus do céu. Deve ser um belo desafio. É, tem a Carol Schwepp que ajudou a gente que é nado... É que ela é recordista, né? Tem que ser recordista. Bom, aquela é sereia de verdade. Pra quem não acredita, viu, gente? O seu lixo meu tá cheio de sereia de verdade aqui. É isso aí. Sigam nas redes sociais, é arroba seu lixo meu, né? Seu lixo meu. É isso aí. É.